Opa! 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 E aí, vamos lá! Tem um diesel? É legal! Tem quase um pouco de água. É bom vermelho. É bom vermelho. É bom vermelho. Olha, olha, olha. Olha, 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 olha. o que é que eu tenho que fazer essa luta é que eu tenho que fazer essa luta mas eu tenho que fazer essa luta eu não tenho que fazer isso Vamos lá. Vamos lá.